E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou é reagir ao maior x-tudão do mundo. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E já não se esquece de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zueira, acessar o nosso site e seguir nas redes sociais. Chega de enrolação, vamos ver se esse x-tudão é tudo isso mesmo. Vem comigo. Para a sincronia, 1, 2, 3. Eu acho que nasceu com o violininho, ó. Quando eu era pequeno, conheci um super-herói japonês que se chamava Ultraman. Aí eu fiquei fã dele. Mais tarde, veio o Ultraseven. É o que eu fiquei mais fã ainda. Aí depois de 35 anos, o que eu fiquei mais fã ainda é o Ultraseven. O que eu fiquei mais fã ainda é o Ultraseven. Nossa, é quase um prato de comida. Já era um prato ali, ó. 2 quilos, foi o básico. 7.500 calorias. 15 Big Macs. 4 minutos. 4 minutos. No mínimo. Não, ele tá minado igual. É espetacular. Espetacular. O olho é legal, até, véi. O olho é legal. Caramba, esse olho é o que ele falou, não dá não. Eu acho difícil, mas em dois dá pra levar uma boa. Já tem que ser o cara, já tô querendo essa coisa. Olha lá. Aquele anelico é meio. Dá para engolir um sozinho, viu? Será, viu? Fala tudo. X-todão. Tem tudo. Tem ovo, tem bacon, tem queijo, tem dois hambúrgueres. Tem tudo. Só dois hambúrgueres? Isso aqui é uns quatro. Um catupirizinho. É um ultra X-todão. Ultra X-todão. É um ultra X-todão de dois quilos e meio. Dois quilos e meio. São só 25 grandientes. Só? Só um pouquinho. Comida para três dias, vamos dizer. Três dias. A disputa nossa aqui é assim. Comer dois. O terceiro é grátis. Ganho uma coca light. Um café com adoçante. Cara. Eu li o jornal todos os domingos. Coma dois ganhos. Aí eu vi. Desafio de comer. Primeiro, segundo, lanche. Terceiro, sairia grátis. Mas o lanche é muito grande. Mais cinco quilos de comida. São quase três quilos cada lanche, né? Acho que eu comi o hambúrgueres talvez. Come. Achei muito interessante. Comer um lanche desse? De forma alguma. Não tem que comer muita quantidade. A quantidade é muito grande. Exorbitante. Três pessoas do mesmo tamanho. Três pessoas de grande porte ainda não conseguem. Eu acho que eu como um quarto do lanche. Talvez metade, vai. O pessoal vem aqui pra disputar o desafio, né? Que outros vêm aqui e falam. Ah, o meu amigo come. O meu amigo, ah. O meu amigo come-se, né? Achei é pra um amigo, né? Ah, amigão. Vamos ver. Alguns já comeram um. Dois. Não vai ser nem nervoso o suficiente pra comer os dois. Pai, mas dois, cara. Cinco quilos de comida. Quem que come? Só o por gosto. E o McStone, McStone. Depois eu vou fazer uma reação no vídeo dele. Se vocês quiserem, já deixem aqui o comentário. Básico. Pão cílio. Ah, pão cinzinha, de boa. Cenourinha, pra dar aquela equilibrada. Cenoura. Milho, ervilha. Milho, ervilha. Não pode faltar. Azeite. 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 Tá. Essa é a parte fria dele. Ah, a parte fria. Se ele coloca o pão, sumiu. Não tem mais nada. O pão é só pra enfeite. É low carb, né? Só pra enfeite. Tem bastante salada, né? Tem é low. É equilibrado. Muita salada. E por que o torcido? Esse torcido é pra não pesar muito. No escolar da pessoa. Eu tô comendo leve. Pô, esse cara é o melhor vendedor. Não dá, não dá. Depois vai. Purézinho, pra dar aquela... Dos ovos. Dos ovos. Dos frango desfiado. Quatro salsinha. Debradinho. Dois hambúrgueres. A calabresa. Do bacon. Presunto e queijo. Vai dar um toque nele. Batata frita. Polenta. Polenta. Maionese, cheddar. Polenta. Agora fica de cara. Para dar um colorido. Ah, para dar um colorido. A luzquinha já mudou já. Porque agora ficou tenebroso o negócio. Dá trabalho para fazer. 20, 30 minutos para fazer. Porque a vontade dele é delicada. Cada um... Cada ingrediente é um tempo de fritura. Tem que fazer esse paradinho. Pra ficar bonito e com gosto. Legal, né? Já passa uma reboca ali de purê. Reboquinha de purê para dar aquele... Onde eu estava aqui, olha. Duas pessoas não aguentam comer não. Pode ir em quatro aí, ó. Você não é muito magrinha? Para comer o x-tudão? Ele come em dobro. E aí? Existe sobrar melhor para casa, mano. Esses mais gordinhos tem bem mais, viu? Do que os mais gordinhos. Se engana, velho. Tem que ser uma pessoa grande para comer isso. Não, não precisa ser um armário. É até magrinho e tal. Queria saber se o dono come. Enganava bem, viu? O cara... Ele não come? Ele não come, velho. Já comeu desse? Já. É bom, velho. Você acha que alguém pode comer desse inteiro? Sei lá. Acho que sim. Tão bom que é, velho. É bom mesmo, né? Deixa tudo dar... Quando ele chega, então... Meu Deus. Meu Deus. O olho é regalo até, velho. Tão grande. É a alegria do pão. Olha, fiquei em quatro pessoas e eu faço com eles, né? Mas é regalo. Pega o garfo e o papo. Tem a mão assim de... Vendo de pé. Cara, é assustador. É exorbitante. É magnífico. Assim, é colossal o tamanho do lanche. Estamos aqui exatamente três quilos e trinta e seis gramas. Três quilos? Já subiu já. Era dois e meio, agora tá três. Esporte é um absurdo. Não, acho que pra qualquer um é um absurdo. Pra quem pratica esporte não é um absurdo. Não, é absurdo. Abismal. Abismal. Os três do meu tamanho dá pra encarar. Tá louco. Não, sacanagem. Quando ele chega ele já é assustador. E segurar com a mão só não dá. Ele é muito pesado. A aparência dele é estrondosa, né? Absurda. Abismal. Abismal. E essa é a palavra. Não, aquele pãozinhozinho pra dar equilibrado, pra não pesar a equilibrada. Isso aí é o melhor. É uma arte rústica, colossal rústica, abismal, tudo isso. A conquista, a conquista. É amor e comida mista. É uma comida pesada, recheada e bem... Quanto será que é um desses aí? Trinta e cinco, quarenta ralos? Você gosta de batata, creme, catupili... Passa levando, né? Tá querendo, tá querendo. Olha lá, já te chamo no pratinho. Tem como. Tem como. Parei, vai ter pra minha mulher e pra minha filha ali ainda. Não, eu sei, não dá. Não dá. A minha forma física não dá. Parei. Nem com... Não consegui, velho. Mas com a forma que você tava, parecia que você ia comer inteiro. É, eu achei que ia comer inteiro. Só que quando chegou na mesa eu vi que a coisa era diferente, né? Deu uma fotinha. Não sei não, hein? Não deu muito peazinho não, deu não. Agora a primeira versão dele tinha um quilo e duzentos, que eu achava já grande. Só que uma vez veio com três rapazes aqui e comeram e pediram um lanche aqui em cima dele. Aí eu me senti frustrado, né? Porque... Ah, claro. Foi só passar vergonha. Passei eu vergonha. Então vai, não. Para não passar mais vergonha. Então a gente ficou com dois quilos e meio. E eu quero vergonha de pobre pra ganhar o desafio da casa. Se alguém comer, você vai fazer o maior ainda? Faço maior. Vai fazer uns cinco agora. Cinco quilos. Por muito falar é cinco quilos no próximo. Vai virar meio assim, ó. Duas palmas. Tamanho. Eu, um da mole, insistindo. Você não come nem um pedaço. Agora eu tô levando um inteiro. Só pra mostrar pro pessoal lá. Mas não eles não irão acreditar. Mas não dá, não. Olha o tamanho do menino. O tamanho da barbita, né? Mas é isso aí. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo. O que vocês acharam desse x-tudão? Outra x-tudão. Já deixa aqui no comentário se você ia comentar comer um pedaço. Metade? Inteiro? Eu achei que no começo eu ia comer metade. Mas acho que é um partinho mesmo. Porque não dá. É muito grande. É muita comida. E se você ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal Cozinha da Azueira. Também. Também. Acesse o nosso site. Que é o www.cozinhadasueira.com E as redes sociais. Que é arroba Cozinha da Azueira. Instagram. TikTok. E fora isso. Vem comigo. Quero ver quem que come o x-tudão. X-tudão. Quero ver. Tchau, tchau.